A nossa convidada recentemente lançou uma coleção de planners chamada Por Mais Dias Assim. Pode entrar, Letícia Pagano! Oi? Opa! Tô muito feliz de ver todos vocês! Bom dia! Bom dia! Bom, a nossa segunda convidada começou seu primeiro canal no YouTube com 6 anos de idade. Desde então, ela conquistou um público de mais de 30 bilhões de inscritos e seguidores, que ela chama de Bandinhas. Ao longo desses anos, ela lançou duas músicas que já renderam discos de ouro e platina, dupla filmes, parceram hoje o programa de TV e tem produtos licenciados no seu nome. Agora, aos 15 anos de idade, ela dá um novo passo na carreira ao lançar seu primeiro livro de ficção, Luca, em Paris. Pode ficar, Lucca! Gente, tô muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pela presença de todos vocês, gente! E agora eu tô muito ansiosa também pra responder as perguntas aqui pro nosso bate-papo E enquanto a gente for fazendo o nosso bate-papo Eu queria pedir pra vocês já irem pensando em perguntas Se vocês se comportarem direitinho, a gente vai deixar livre as perguntas no final Então já vão pensando aí Mas eu pensei em algumas coisas bem legais pra perguntar Quem aí quer conversar com a gente? Bom, vamos lá Essa nossa mesa se chama Crescendo e Brilhando A diversão de amadurecer junto com o seu público E eu acho que foi uma escolha muito acertada trazer vocês duas Que estão aí na frente das câmeras há tantos anos já A gente tava falando ali Já tem 10 anos de carreira você Nunca vai completar 10, ano que vem é impressionante assim Então eu imagino que as pessoas têm muita curiosidade em saber Algumas novidades também, coisas que foram mudando ao longo do tempo Então eu queria perguntar Começar assim, a gente tava vendo o livro Um evento gigantesco falando de literatura Queria saber de vocês Quem são os autores, as autoras favoritas de vocês E falem pelo menos um livro que vocês leram que marcaram muito a vida de vocês Pode falar Eu começo então Bom, hoje em dia a minha relação com a literatura é muito adulta, digamos assim Eu leio muito roteiros de filme, textos de peça Pra minha faculdade, pro meu trabalho E eu sinto saudade da minha infância Em que eu lia livros de magia, livros de história E que eu ainda sou muito fascinada E o livro que me marcou muito foi Pisabia Bisabel, uma história brasileira muito conhecida Que também já vi do teatro um milhão de vezes E eu amava esse livro E eu li também toda a coleção do Diário de Pilar Que eu era louca pelas histórias Então são livros que marcaram muito a minha infância E que eu recomendo pra todo mundo Porque estimula muito a imaginação e a criatividade O livro que me marcou foi o Lewis Carroll Porque ele escreveu Alice no País das Maravilhas E essa é uma história que me marca muito pela moral da história Que é o impossível só é impossível Se a gente acreditar que ele é impossível, né? Então se a gente acreditar que é possível, a gente consegue E uma frase que eu gosto muito Que a gente não deve desistir nunca dos nossos sonhos Que a gente deve acreditar muito Seguir sempre em frente Então por isso que a Alice no País das Maravilhas É um livro que me marcou muito E também porque eu sempre gostei muito da Alice E é por isso Muito legal E pensando aqui na quantidade de profissões Que vocês têm, somando dá mais de 10, né? Então eu queria aproveitar e perguntar Sobre a rotina de vocês também Que horas vocês têm tempo de ler? Bom, como eu falei, a leitura está encaixada na minha rotina Que agora é de adulta, né? É bom ter no seu planner, hora da leitura? Óbvio! Gente, a coisa mais importante que eu uso no meu planner É porque eu escrevo tudo lá dentro pra não esquecer Que a minha cabeça é de vento Então eu não preciso pensar em algo também Não estou precisando de um Se eu penso em alguma coisa, eu já esqueci o que era pra ter pensado antes Então eu escrevo tudo Que aí quando eu olho eu falo Ah é! Era pra ter feito isso! Vou fazer agora! Então é muito importante pra isso Mas a minha rotina Como a já é uma rotina um pouco diferente da da Lulu Eu faço faculdade E a leitura está muito inserida ali na ideia de interpretar os textos que a gente lê E você? A leitura está muito inserida pra mim nos roteiros dos meus vídeos também Na escola também, né? Que eu... Diferente da Letícia que eu vou na escola E eu também gosto da parte da leitura na parte de diversão do meu dia também Então tudo é bem dividido, né? Tem a parte dos estudos, a parte de diversão Então a leitura está nos dois Está em tudo, na verdade, né? Nas nossas vidas E aproveitando que a gente está falando de rotina Eu tenho muita curiosidade de saber Imagino que todo mundo que está aqui também Como que é um dia na vida de vocês? Tipo... Bem corrido! Descreve mais ou menos que horas vocês levantam O que vocês fazem no dia comum? Então, na parte da manhã Minha parte da manhã é toda dedicada aos estudos Depois eu fico mais nas minhas gravações Nas minhas redes sociais Vendo essas coisas Claro que antes, se tiver alguma lição de casa Eu vou fazer alguma lição E depois eu também gosto de fazer atividade física Que é uma coisa bem importante também E... Depois, à noite eu durmo, eu descanso, né? À noite eu também durmo Mas a minha rotina também começa de manhã Eu tenho aula de segunda a sexta na minha faculdade E geralmente de tarde Ou tem ensaio para alguma montagem Ou para algum trabalho que a gente vai fazer Ou então eu tenho alguma gravação De algum projeto Se não, quando eu chego em casa Eu gosto muito de aproveitar a tarde Para ler Mas também para ver as minhas redes sociais Para conversar com os meus amigos E eu confesso que a atividade física não é muito meu forte Mano, eu sou bem preguiçosa Mas se me chamarem para andar de bicicleta Para natação Para tudo isso Eu toco de primeira Então, vocês têm alguma dica Para as pessoas que são assim Um pouquinho desorganizadas Que estão deixando alguma coisa A gente vai se passar alguém Me dá uma dica Se alguém tiver uma dica para ela Depois, no final, pode levantar a mão Mas vocês têm assim Que eu imagino que vocês tiveram Que fazer várias tentativas Para chegar na rotina perfeita Se é que isso existe Tem alguma dica que vocês dão assim Para quem é mais ouro Que está na escola, por exemplo? Então, eu acho que é Fazer uma vez certo Para não precisar repetir depois Isso é uma coisa que eu fazia assim Ah, vou fazer aqui de qualquer jeito Para acabar logo Mas não é assim Por quê? Depois você vê que não deu certo Daí você vai e faz de novo E perde mais tempo Então, faz uma vez Para fazer certinho Sair do jeito que você quer E depois você tem o resto todo livre Para você fazer o que você quiser À tarde, né? Então, primeiro as obrigações E depois as diversões Eu vejo assim Eu acho incrível essa dica Mas uma coisa que eu fazia muito Era deixar algumas coisas para depois E aí a minha melhor dica é Faça agora Porque depois você vai ter mais tempo Para não fazer nada Ou para fazer alguma outra coisa Que você queira fazer Então, se você está com tempo agora E pode fazer aquilo Faça Faça bem feito E deixa que o tempo livre Vai ser maior ainda depois Porque se você está procrastinando aquilo Depois você vai ter pouco tempo Para fazer o que você tinha que ter feito Criançada Criançada, então Tem que fazer a lição de casa De nada a paz Essa foi a mensagem que elas passaram Fala um pouquinho agora De trabalho Porque, como eu falei Vocês têm tantas atribuições Tantas carreiras Digamos assim E eu sinto que isso é uma tendência Muito mais contemporânea Porque quem é um pouco mais velho Geralmente estudava muito Para fazer uma coisa só E até mesmo quem era atriz Quem era escritora Ficava só nisso E hoje em dia é quase impossível Você ser qualquer coisa Sem ser influenciador junto Para poder impulsionar o seu trabalho Eu queria saber De todas essas coisas que vocês fazem Tem alguma favorita? E se tem alguma coisa Que vocês jamais fariam? Nossa, é difícil, hein? É difícil Mas olha, pensando aqui Eu acho que a minha rotina É tão gostosa Porque eu faço justamente O que eu amo A minha faculdade Os meus amigos Os meus ensaios As montagens O meu trabalho Tudo em volta Do que eu amo fazer Que é interpretar Que é atuar Então A minha rotina não é ruim Porque eu estou sempre fazendo O que eu gosto Sabe? Mas uma coisa Que eu não faria De jeito nenhum Essa é difícil, hein? Essa é difícil Uma coisa que eu não faria De jeito nenhum Gente Eu acho que é Ser bióloga Sabe? Porque eu Tenho uma coisa Assim com insetos Eu amo inseto Ai, eu amo Lagartixa Eu não sou muito chegada Assim Eu amo Ai, gente Com certeza O que eu mais gosto De fazer É ser youtuber Porque É uma coisa Que eu já faço Desde os meus seis anos E também Porque Eu gosto Porque em cada vídeo Eu posso ser uma coisa Eu posso atuar Em uma novelinha Eu já fiz novelinha De jovens bruxas Então eu já fui uma bruxa Então eu já fui Também Tipos de alunos Eu já fiz vários tipos De alunos Assim Você brinca De ser as profissões Isso é uma coisa Muito legal Já abri um McDonald's Na minha casa De brincadeira Que irada Várias brincadeiras Superlegais Que eu só consigo Porque eu sou youtuber Então com certeza Eu acho que essa É a minha favorita E voltando um pouco Então pra escrita Que é uma coisa Que vocês estão aí A que a gente está falando Hoje em Vienau Não tem como não falar Eu queria saber Vocês viraram autoras Muito cedo Da onde veio Essa coisa De Ah, quero escrever Quero entrar no mercado literário Também E quais foram As maiores dificuldades E também as facilidades Assim Tipo uma coisa Que vocês nem imaginavam Que eram boas E descobriram nesse processo Bom, eu acho que O meu caminho Na literatura Vem desde criança Porque como eu falei O estímulo Quando a gente é criança A criatividade É muito maior Do que quando a gente Já é adulto Então eu inventava Muitas histórias E brincadeiras Que eu girava Lá do fundo Da minha mente E às vezes A minha mãe Guardava Escrevia Para me lembrar No futuro E Teve uma história Específica Que eu sou apaixonada Que eu escrevi Quando eu era criança De uma menina Que tinha cabelo Curtinho Enrolado E depois ela aprende A se amar Com o seu próprio jeito E ela entende Que a aparência Não é tão importante O mais importante É quem a gente é O que a gente tem Por dentro As amizades Enfim Então Quando eu tive a oportunidade De lançar esse livro Eu fiquei muito feliz Em poder falar Com o público infantil Sendo criança Então a possibilidade De ser autora Foi muito especial Para mim Na época Eu já fazia o DPA Então Muita gente Me conheceu Através de lá E conheceu As histórias Que eu contava Através de lá Então Tem O meu segundo livro Depois que eu lancei Que era sobre É sobre várias profissões Todas as profissões Que eu brinquei Quando era criança Até eu realmente Perceber Que a profissão Que eu queria fazer Era ser atriz E que eu poderia ser Todas as profissões Em uma só Como a Luca é Brincando de youtuber Exatamente Então Acho que um dos caminhos Mais fáceis Foi esse Foi a A criatividade E a Interatividade Com o público infantil Meu caminho Na literatura Começou Porque Eu queria mostrar Um pouco Para os meus seguidores Ou por trás das câmeras Sabe Como eu era Então eu quis contar Um pouco da minha história Em forma de livro E aí eu lancei Até os meus nove anos E depois Aos meus quinze anos Eu lancei A minha segunda biografia Mas no meio desse caminho Eu lancei mais Quatro Quatro livrões De atividades Porque eu queria também Que as pessoas Se divertissem Comigo Então além De ter os meus vídeos Como entretenimento Elas também teriam Os meus livrões Para poder brincar No tempo livre Assim E agora Estou lançando Look in Paris Que é meu primeiro livro De ficção E para mim É muito legal também E eu achei Que não poderia combinar Mais comigo Porque meu sonho Sempre foi conhecer Paris Então E eu conheci Nesse ano E eu fiquei muito feliz E aí Calhou do livro Estava lançando junto Quando eu fui para Paris Foi tudo muito Foi sonho realizado Exatamente Então é realização De um sonho Antes de ler o seu livro Eu ia perguntar Se ele era baseado Em fatos reais Mas aí depois que eu li Eu achei que não Ou você que disse Infelizmente não Porque eu queria que fosse Eu vou fazer uma pergunta Difícil agora Eu já vou avisar antes Porque essa É de pensar Mas é legal É um exercício Que eu gosto de fazer Mesmo vocês Sendo tão novas Vocês já viveram Muita coisa E se tivesse um momento Da vida de vocês Do passado Que vocês pudessem Voltar para esse momento E fazer alguma coisa Diferente Ou dar algum conselho Para vocês mesmas Ou então só falar É isso mesmo Vocês estão no caminho Certo? Que momento memorável Vocês escolheriam? Ah, para mim Essa pergunta foi fácil Viu? Com certeza Eu escolheria O começo do meu canal Quando eu comecei Eu falaria Para a Luca do passado Não desistir Continuar seguindo Que ia dar tudo certo E por mais que existissem Alguns obstáculos Aí no caminho Para não desistir Porque senão Eu não estaria aqui Onde eu estou Eu não estaria aqui Conversando com vocês hoje Então com certeza Eu falaria Para a Luca do passado Continuar Para a Luca do passado Continuar Não fazer nada diferente E é isso Olha Eu acho que eu conversaria Com a Letícia De 2020 Da época da pandemia Porque foi Foi uma época muito difícil Para todo mundo Que era jovem Todas as pessoas Foi uma época De confinamento De perdas Infelizmente Então eu acho Que eu conversaria Com ela Para ela ficar tranquila Que tudo passa Que tudo vai melhorar E que está tudo bem Não estar bem Às vezes Ninguém precisa Estar 100% bem O tempo todo E justamente Você viver Esse momento difícil É que vai Surgir a luz Para o momento Melhor depois Então eu acho Que eu falaria Isso Você podia aproveitar E levar para ela A fórmula da vacina Do Covid Também Já sei Já levo 4 dólares Juntos Vai Toma tudo De uma vez Bom Agora vamos ver Se vocês pensam Rápido Porque eu vou fazer Perguntas mais Rapidinhas Porém eu acho Essas mais difíceis Eu fui aumentando Nível Só tem Pergunta difícil É porque o tempo Da mesa É crescendo Com vocês Então o nível De dificuldade Vai chegar Nível vestibular Enem Vai indo para cima Mas são perguntas Divertidas Então eu vou começar O Luca já falou Um pouco disso Mas ó Qual foi a viagem Mais legal Que vocês já fizeram E qual é a viagem Que vocês mais Querem fazer E por quê Fala Você quer pensar Um pouco Eu também quero pensar Um pouco Eu acho que As duas viagens Mais legais Que eu já fiz Que eu me lembro Assim Foi Foram as minhas Viagens internacionais Gravando DPA Que eu gravei DPA 2 Na Itália Mistério Italiano E gravei DPA 3 No Ushuaia Na neve Então É muito memorável Não só pela experiência De gravar internacionalmente Mas também De toda a beleza Que é Uma viagem Mas eu acho Que você não precisa Estar tão longe Para ter uma viagem Memorável Divertida Então Eu gosto muito Das viagens Que eu faço Para resort Para a casa Dos meus tios Onde eu fico Com a minha família Onde eu me divirto Com as pessoas Que eu amo As minhas viagens Para o Beto Carreiro Que já fui Três vezes Porque eu amo Aquele lugar É um parque de diversão É um parque de diversão Incrível Enfim São as viagens Que eu mais gosto Todas as minhas viagens Foram muito especiais Cada um no seu momento Mas Para mim Com certeza Gente Foi quando eu conheci Hollywood Porque além De eu ter passado Meu aniversário De dez anos Em Hollywood Eu sempre falei Que foi Que sempre era meu sonho Fazer um filme Em Hollywood Então todo mundo perguntava Ai qual é o maior sonho Ai eu Ai ser atriz em Hollywood Então foi muito importante Para mim Muito especial E como eu falei Minha viagem a Paris também Porque sempre foi meu sonho Conhecer lá Porque eu gosto muito de moda Gosto muito de tudo relacionado a isso E lá é né É o centro da moda Tudo Então eu amei Conhecer lá também E qual é a viagem Que vocês querem fazer Que não fizeram ainda Ai gente O Japão Porque além De dar a parte Da família do meu pai Tem uma parte de família lá Eu acho muito legal A cultura japonesa também Então por isso Eu gostaria de conhecer lá Eu também adoro Mas um lugar Que eu quero muito conhecer É Paris Fia França Eu sou doida Para ir para lá Porque eu acho Que é um lugar Muito romântico Muito lindo É uma vivência única Agora pensando em Hollywood Que a Luca mencionou Essa pergunta aqui É difícil Mas vocês devem ter Na ponta da língua Se vocês pudessem Escolher qualquer pessoa No mundo Para contracenar Com vocês E vale gente estrangeira Também Quem vocês escolheriam Ai eu já sei Que eu ia com certeza Querer contracenar Com a Meryl Streep E eu queria ser filha Dela Especialmente Que a cena Eu queria ser filha Da Meryl Streep Porque eu sou Apaixonada Pelo trabalho dela E a gente podia recriar Uma cena de Mamma Mia Tá ótimo Eu escolheria A Milly Bobby Brown Porque a minha série favorita É Stranger Things E eu gosto muito Do jeito que ela trabalha Eu acho que ela trabalha Muito bem E eu acho que deve ter sido Muito difícil ser a Eleven Porque ela faz lá Os movimentos E tipo assim Não sai nada Ela só faz assim Contra uma tela verde E pensar que tá realmente Acontecendo Exatamente Se você ficar assim Com uma tela verde Deve ser muito difícil Então com certeza Eu gostaria de estar com ela Ali pra ver Como foi em Stranger Things Especificamente E ainda nessa categoria Sonhos Que a gente adoraria realizar Tem algum show Que vocês gostaram muito De ver Ou um show Que vocês morrem De vontade de assistir Nunca tiveram a chance Bom Um show Que eu tenho muita vontade De assistir Mas infelizmente Não vou poder Mais ver Mas assim Eu tenho Tenho Eu tinha um sonho De ver Mas obviamente Não é possível ver Mas eu queria muito Ver o show Da banda do Queen Que eu acho Que deve ser Uma experiência Louca Muito incrível O meu pai Foi no primeiro Rock in Rio E ele viu o Queen E até hoje Quando ele descreve A sensação Ai Deve ter sido incrível Então Eu tinha Eu tinha o sonho De assistir Vale teatro musical Também Que você falou De Mamma Mia Não sei Que algum Vocês gostariam Mamma Mia Eu já vi Cinquenta vezes Eu amo Veio de novo Eu já fui duas vezes No show Do The Weeknd Mas eu amo ele Eu adoro Então eu iria Milhões de outras vezes E eu fiquei Meio triste Quando eu comprei O ingresso Do show Do Justin Bieber E aí ele cancelou Porque Mas ele estava Com problemas de saúde É claro Eu entendo Mas assim Foi uma frustração Para mim Então Justin Bieber Volta para o Brasil Por favor Eu também Tenho muita vontade De assistir No show Do The Weeknd Eu vivi Isso Você viveu Só que uma geração Antes que era da Lady Gaga No Robin Hood Quando ela não veio Eu estava lá também Tendo a dor de vocês Essa aqui é a minha Pergunta favorita E depois eu vou abrir Para perguntas Então já pensem E aí se concentrem E se vocês pudessem Trocar de vida Com qualquer pessoa Por um dia só Não é para sempre Tá calma Quem vocês escolheriam E por que E não pode ser A mesma atriz Se vocês vão transformar Ah não Então já era Trocar de vida Cara eu acho Trocar de vida Muito louco Esse tipo de De ter O imaginário Porque Sei lá Eu gosto de eu dar Mas é um dia só Eu ganhei a noite de troca Eu acho que eu gostaria De ser minha mãe Eu sei que eu falei isso Desde criança Que deve ser Uma missão Extraterrestre Ser a minha mãe E as vezes A gente Pensa muito na gente Ai mãe é isso Mãe é aquilo Mas a gente não sabe O que é estar no lugar Delas Né Ou quando eu for mãe Talvez eu entenda Né Mas ser a minha mãe Eu ser a filha Já é uma Tá brincando Mas assim Eu gostaria de viver A experiência de ser ela Porque Deve ser Deve ser difícil Mas deve ser muito bom E daí Ela seria você E seria a chance Essa era muito louca Pode ser Meu Deus do céu Pode ser Pode ser Eu não sei se eu conseguiria Ser mãe da minha mãe Não Olha eu acho que a minha mãe Ia ser uma filha Muito teimosa Ah minha mãe também Meu Deus Aqui ó As mães aqui ó Reagindo Eu gostaria também De ser a minha mãe Por um dia Viu Eu acho que deve ser Muito difícil E assim Além da minha mãe Eu também gostaria De ser a Liana Grande Por um dia Gente Além dela ser linda Ela canta muito bem Imagina ter aquela voz Gente Eu adoro cantar Mas Sai um pouco desafinado né Então imagina cantar Igual ela Deve ser muito Muito legal Ela só tipo Canta assim gente Sai tão naturalmente Eu fico chocada Bom Eu vou então Abrir um pouquinho Para perguntas Depois eu vou finalizar Com uma pergunta Mais filosófica Sobre o crescimento E tudo mais Então eu gostaria Quem tiver perguntas Por favor Levante a mão E aí os microfones Vão até vocês Bom Tem um monte de gente Então Cadê o microfone Que eu não consigo Ter pedido Ah tá ali Tá ali? É Alguém aí de baixo Pode por favor Selecionar aleatoriamente Pessoas Que tem muita gente Vou pra cima Aí quando Vocês pegarem o microfone Levanta Fala seu nome De onde você veio Por favor Oi Eu sou a Luísa Eu sou de São Paulo E Eu sou fã da Lu Há muito tempo E eu queria perguntar Para as duas Para a Letícia E para a Lu Qual foi a parte mais difícil Do início da carreira Arrasou Nossa Eu tô muito boa Parabéns Eu devia ter feito essa Nossa É uma pergunta difícil Porque assim Com certeza Quando você começa A sua carreira Você lida com muitos desafios E quando eu comecei Eu era bem pequena Ainda não tinha Ainda não tem Completamente A minha cabeça formada Então assim Eu precisei muito Da ajuda Da minha mãe Do meu pai E uma coisa Que eu contei Na minha biografia Do meu livro também É que eu sofri bullying Na minha escola Por ser youtuber E foi uma coisa bem Foi assim Uma fase bem complicada Eu sei que muitas Crianças já Sofreram bullying Sabem Como não é legal E ainda mais Por uma coisa Que você gosta muito Sabe Eu sempre gostei muito De ser youtuber Então foi bem complicado Mesmo chegar da escola Até chorando E assim Eu tive que aprender A lidar Né gente É difícil Mas eu aprendi Olha onde a youtuber Chegou agora Cadê as pessoas Que zoavam Mas não sei gente Não sei nem se eles Lembram de mim Né Hoje em dia Mas Não sei gente A gente aprende Como existem pessoas Maldossas Que não tem empatia Pelos outros É bem triste isso Mas eu aprendi a lidar E foi uma parte Bem difícil Da minha carreira E é bom que vai Reformando aquela casta Que é Tipo assim Então mais eu É um trabalho Você aprende A gente faz mais ainda E não ligar Para o que os outros pensam Exatamente Isso é muito legal Eu acho que No meu trabalho Com o A3 Existe muito Essa dificuldade De entrar E inserir No meio E a parte Que mais desmotiva É a questão De que a gente Faz teste Faz teste Faz teste Faz teste E nem sempre A gente recebe Um sim É muito difícil Eu inclusive Fiz muito teste No início da minha carreira Até conseguir Um papel Para um projeto Então assim Essa parte Geralmente As pessoas Ficam desestimuladas Entendeu Então eu acho Que é muito importante A gente confiar No próprio potencial E querer sempre Aprender Ser melhor Fazer o que eu faço Melhor ainda Porque aí A gente ganha Mais confiança E uma hora O sim Vai chegar O projeto Vai chegar Nossa oportunidade Independente Da carreira Mas falando aqui Da questão De ser atriz Existem Muitas Rivalidades Gente que fica Competindo Eu acho que Você não tem Que ligar pra isso Você tem que pensar No seu No seu trabalho Uau Obrigada pela pergunta Aplausos Pra ela gente Olha isso Eu acho que esses conselhos Não valem nem só Pra criança e adolescente Valem pra adultos Também Caramba Vocês arrasaram É muita sabedoria Juntas elas Eu tenho 35 anos E sabedoria total Vamos pra mais uma pergunta Escolham em aleatório Pra mim alguém Por favor Pessoal do microfone Por favor Aqui Oi Meu nome é Luísa Aqui ó Cadê? Cadê? Oi Luísa Azul Luísa Meu nome é Luísa Eu moro no interior de São Paulo Em Porto Ferreira E eu queria fazer a pergunta Pra vocês duas Qual é o maior sonho de vocês Tirando-se atriz E youtuber E todas as outras 90 coisas Como vocês vão Cara Eu tenho um grande sonho Que é Tipo um objetivo Um sonho Vamos dizer por aí Que eu tenho muita vontade De ganhar um Oscar Que é um prêmio Muito importante Mas assim Estou na batalha Eu sei atriz em Hollywood Coisas difíceis Atriz alcançáveis Mas que a gente Tem que sonhar mesmo Tem que alcançar Tá certo Mas eu tenho muita vontade De ganhar De ganhar um prêmio De ganhar esse prêmio Porque acho que se dedicaria muito Ser uma atriz brasileira Que tem esse prêmio Trazer a representatividade Do cinema brasileiro Pra fora Como eu falei Ser atriz em Hollywood É um sonho Mas é bem complicado Assim Se eu fizesse um filme Já seria uma coisa Incrível pra mim Então acho que fazer um filme É um sonho bem grande Que eu tenho Imagina vocês duas juntas Atores E assim Eu quero ficar pensando Nisso agora Vamos fazer um filme juntas A gente tem que fazer Vocês estão vendo Tá documentado aqui Vem aí Obrigada Luisa Mais uma Quem é Gente Quando a pessoa começar a falar Todo o resto abaixo A mão rapidinho Pra gente ver quem é Pode falar Estou pronto Boa tarde Meu nome é André Júlia Eu sou de São Paulo E eu tenho duas coisas Pra falar Rapidinho Eu queria que vocês Mandassem um beijo Pra minhas irmãs Marcela e Alice Um beijo Marcela Um beijo Alice Beijo Marcela Beijo Alice Eu queria saber Se vocês pudessem Viver dentro de um livro Qual livro seria? Que vocês falam Nossa Eu quero entrar nesse livro E viver tudo isso Mas não pode ser O livro de vocês Não pode ser Não pode ser O look em Paris? Ah, não acredito Cara, eu acho que eu gostaria De viver ou no livro infantil Que tudo é muito mágico Que tudo é muito maravilhoso Ou no livro de época Que eu tenho muita vontade De ser aquelas rainhas Da Inglaterra Nossa Vai ser incrível Uma princesa Eu ia amar Eu tenho vontade De entrar no universo De Harry Potter Gente Porque deve ser Imagina você Fazer ali As magias Bruxarias Deve ser muito legal Obrigada Próxima pergunta Ali no fundo E ela é bem pequenininha Vamos se esforçar Para ver Que foco Oi Meu nome é Carol E eu sou de São Paulo E eu queria saber Como vocês lidam com as críticas Nossa Só tem tamanho, hein? Depois eu venho aqui Tentar para mediar Porque eu acho que você tem talento Gente, essa é uma parte complicada Mas como a Letícia tinha falado A gente tem que tentar não ligar É claro que quando alguém critica O nosso trabalho Ou alguma coisa que a gente gosta muito de fazer É realmente difícil a gente não ligar Mas a gente tem que tentar Ligar o mínimo possível ali, né? Não levar para o nosso coração Porque se a gente sabe Que a gente está seguindo o caminho certo É isso E a gente tem que continuar seguindo ali É complicado Mas tem que tentar uma ignorada, né? Eu acho que depende da crítica É Porque existem críticas que são para te magoar Para te desestimular Para fazer mal E tem críticas que são construtivas Então você tem que ver De onde está vindo essa crítica Está vindo de alguém Que parece que quer realmente te ferir Te alfinetar Ou está vindo de um profissional Que já viu o seu trabalho Já viu o que você fez Ou está vindo de uma mãe De um pai Um conselho De alguém mais velho Que saiba do que está falando Dependendo da crítica É importante a gente levar para nós E pensar Essa crítica é construtiva Isso vai me fazer melhorar? Ah, isso vai me fazer melhorar Realmente eu errei aqui Eu posso ser melhor nisso Ou então Não, essa crítica Eu acho que não serve para mim Então a gente tem críticas boas Para a gente se enxergar também Para a gente ver Exatamente Então depende muito da crítica Você tem que saber ouvir E analisar E o que não for bom Sai para o outro livro É verdade Uma boa Inclusive se tiver alguém na plateia Que tem o sonho de ser escritor Ou escritor de repente Esse conselho é muito bom Porque eu sinto que A gente volta para as pessoas lerem E muita gente Vai fazer críticas E nem todas as críticas Vão ajudar A nossa história É autêntica E é por isso Sai tanta coisa Tudo igual Então acreditem também Na história de vocês Isso é bem importante Próxima pergunta Tem mais ali atrás Depois eu venho para a frente Aqui tem um pessoal ansioso Aqui na frente também Meu nome é Isabela Eu sou de Vinhedo E Como você me dá dica Para ser uma youtuber famosa? É boa Não é só ser youtuber É famosa, tá? E tem que ser um youtuber famoso Gente, ó Eu acho que Você tem que seguir O que você gosta Você tem que ser você É uma coisa que todo mundo fala, né? Mas você tem que É bem clichê Mas é a verdade Você tem que ser você Porque as pessoas gostam de ver O que você realmente é Não adianta também Você mostrar ali uma coisa Que você não vai conseguir Uma máscara Que você não vai conseguir Segurar para sempre, né? Então você tem que ser você Fazer o que você gosta E no Youtube Uma coisa importante também É você seguir Um pouco do que os outros Estão fazendo Só que com o seu jeitinho Sabe? Então você vê o que a maioria Tipo que está em tendência Que a maioria das pessoas Estão fazendo E aí você coloca o seu jeitinho Naquilo Eu acho Que pelo menos é o que eu faço E normalmente As pessoas gostam Não é gente? Olha, eu sei que a pergunta Não foi para mim Porque eu não sou youtuber famoso Mas eu acho que vale muito dizer Que ser famoso Não é necessariamente Ter um sucesso Porque fazer o que você gosta Nem que a plateia aqui hoje Não estivesse cheia A gente tem que dar A mesma empolgação A mesma simpatia Para a primeira E para a última criança da fila Então eu acho que é muito importante Você pensar isso Nem sempre Ser famoso Ou ter muitos Muitos sucessos Significa que você é uma pessoa autêntica Significa que você faz o seu trabalho bem Como a Lulu falou Ela é uma pessoa autêntica Ela pega os straight stops Que eu não sei como é que fala Os straight stops E ela coloca a essência dela naquilo Eu acho que é importante Você pensar nisso também Boa resposta Boa resposta Gente Vamos fazer só mais duas Que o nosso tempo está acabando Daí eu vou finalizar Cadê o pessoal do microfone Que eu não estou vendo mais aqui Ah tá pronto Ah veio pra frente Democratizou Oi meu nome é Letícia também E eu sou parte do Focobina Lu Que eu digo a Lulu E eu gostaria de pedir duas coisas Duas coisas Uma pergunta Primeiro Eu gostaria que você me dasse um beijo Para o nosso grupo da Bienal EDB A gente estava toda favorada Para esse desenho Um beijo para esse grupo maravilhoso Beijo lindas E a pergunta é Se vocês pretendem criar mais novos esse ano Muito bem Eu não pretendo encerrar a minha carreira de autora Eu confesso que Eu foco em No meu trabalho de interpretação E de atriz Mas sempre que tiver ali Um pico de criatividade A gente anota A gente não esquece Porque eu acho que é muito importante também A gente continuar inserido Nesse meio da literatura Que é um meio tão divertido Eu já fiz a minha biografia Até os meus nove anos Depois até os meus 15 E quero continuar fazendo várias biografias Contando o resto da minha vida E como eu lancei meu primeiro livro de ficção E eu fiquei muito feliz Eu achei que vocês gostaram também Eu quero continuar fazendo Contando várias histórias legais Parte 2 É, sei lá Luluca sai de Paris e vai pra Itália Luluca pelo mundo Aí a Luluca em sei lá onde Ou um filme, né Que você falou que ia fazer Então Quem sabe fazer filmes Inspirados nesses livros Da Luluca pelo mundo Luluca na Itália Luluca no Japão Luluca em Paris Acho que seria legal também Obrigada, gente Última pergunta agora Eu sei que é triste Mas temos horário Por favor Meu nome é Sofia E eu tenho duas coisas pra falar Primeiro eu queria que vocês mandassem um beijo Pra minha amiga Sofia Também Beijo Sofia E também a pergunta é Como vocês costumam se preparar Pra um papel ou projeto? Ah, pergunta? Não entendi Como vocês costumam se preparar Pra um novo projeto ou um papel? Não entendi Pode começar Eu acho que, sendo atriz O meu papel é interpretar É, viver vidas que não são a minha Ser pessoas que não sou eu Então eu gosto de passar por um processo De neutralização do meu ser Digamos assim Pra tentar Entender e estudar Quem é aquela pessoa Que eu vou estar sendo Que eu vou estar representando É claro que tudo com o meu jeito Porque sou eu quem estou fazendo Mas transformar Mas transformar aquilo ali Aquele personagem Se inserir naquela pessoa Entendeu? Naquele corpo Naquele corpo Naquele jeito de falar Naquele jeito de andar Nos objetivos No porquê que ela está dentro daquela história Quem é ela ali Quem são as pessoas em volta dela Então eu faço Geralmente Tudo um estudo ali De preparação E quando eu conheço O elenco E o diretor Eu começo ali Esse entrosamento Que também é muito importante Pra gente Tá bem Dentro de cena Bem imerso Bem mergulhado Dentro da história Como o meu tipo de conteúdo Já sou mais eu mesma Eu não preciso interpretar Tanto o papel Mas quando eu vou interpretar Algum personagem Eu faço como a Letícia também Eu tento entender ali Como é mais ou menos E eu sou uma pessoa Que eu não consigo Decorar muitas coisas Principalmente na escola Eu também não sou uma pessoa Muito boa em decorar Mas Então quando eu pego Algum roteiro de algum vídeo Que eu tenha que decorar Eu tento entender Como é Aquele personagem ali E o que ele faria Naquela situação Pra eu falar Um pouco do meu jeito Também sabe Mas também um pouco Do jeito do personagem E o roteiro do vídeo Quando é um vídeo mais eu Eu entendo O roteiro E coloco o meu jeitinho É assim que eu faço Porque basicamente Sou eu mesma né gente Então Não preciso inventar muito Obrigada gente Agora Vamos fazer uma última pergunta Que eu acho que É essencial Pra esse tipo de conversa E eu espero repetir Essa pergunta Com vocês daqui a 10 anos Que é Hoje vocês se veem Daqui a 10 anos O que vocês estão fazendo Como é a vida de vocês Gente eu quero continuar Eu quero continuar compartilhando Todo o meu A minha vida Tudo que eu faço Meu dia Eu quero continuar compartilhando Com todo mundo que me segue Eu espero que cresçam comigo até lá O nome do meu canal é Crescendo com Luluca Por isso Eu sempre gostei muito De compartilhar minha vida E o meu objetivo principal Era que as pessoas Crescessem juntos comigo Na minha vida E eu quero continuar Eu também quero Inserir um pouco Na moda Na beleza Que é um lado Que eu gosto muito também Talvez continuar escrevendo Alguns livros Já tá com mais livros De ficção Vai estar no quarto filme Só que eu sou sexta biografia Já também Eu espero né Bom eu me vejo Daqui a 10 anos Trabalhando Muito Não sei se Fora do país Talvez Fazendo História Aqui no Brasil Que eu quero ser Reconhecida Fora do Brasil Como uma atriz Brasileira Pelos meus projetos No Brasil Porque é importante A gente incentivar A cultura Literatura Cinema Teatro Tudo Brasileiro Entendeu Que a gente tem muita potência Que as vezes A gente mesmo não conhece Não sabe Ou não confia Porque a gente fica muito Alienado Em volta de muitas coisas Que são de outros países São americanos Fica vislumbrado Com coisas que a gente não percebe Que aqui no Brasil A gente tem muita potência Então eu me vejo Trabalhando muito É Ah e é isso E casada Eu vou dar um recadinho rápido Antes de vocês gritarem Por elas Prestem atenção Por favor Teu muito sucesso A sessão de autógrafos Das duas Então a gente tem que Separar os ambientes Que moral Rit da Bienal Então é o seguinte A sessão da Luluca Vai ser aqui Na arena de autógrafos E aí Tem esse recadinho Por causa do sucesso Da procura pelos autógrafos Da Letícia Também A sessão de autógrafos Dela Será feita no espaço Autógrafo Suzano 2 Quem quiser ir lá Vai ter uma pessoa Agriana Que estará esperando Aqui na saída da arena Pra levar vocês até lá Tá bom? E quem for em um Depois vai no outro Quem for em outro Depois vai em um Porque se não Vai ficar Agora eu queria Viver uma salva de palmas Pra Letícia E o Luluca Por favor Corregadinho final Gente O que eu falei no começo Fiquei muito feliz Com a presença de vocês aqui Muito obrigada E agora eu tô muito ansiosa Pra ir lá dar um abraço Em vocês Autógrafar o livro De vocês E eu quero saber Quem já tá aí Com o livro Luluca em Paris Vai Não quero ver Eu quero um Eu vou lá comprar Vamos lá 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 Gente eu tô muito feliz De encontrando um Todos vocês Quero dar um beijo Em todas as crianças Gente levanta aí O livro do Luluca Para tirar uma selfie O livro do Luluca O livro do Luluca O livro do Luluca